A Caixa lançou um aplicativo para facilitar o acesso ao DPVAT. Nessa plataforma, disponível de forma gratuita para Android e iOS, vítimas de acidentes de trânsito ou seus beneficiários vão poder dar entrada no pedido de indenização. Para baixar o app, basta digitar na loja de aplicativos do seu celular Caixa DPVAT. Após fazer isso, o usuário deve se cadastrar no login Caixa.